Depois da puleira e da corrinha Aí vem a prima dela cheia de besteira Cadê o bicho, mulher? Tá aqui, Raió, tá aqui Vá procurar que essa aqui é lançamento da peça de roupa Essa aqui é nossa, ouviu, ladrão Eu tenho um amigo, ele é um cara legal A namorada dele aqui é beijinha demais Se chama Bahia, Bahia Ah, eu tenho medo Tomaram banirinho Ah, eu tenho medo E banho de piscina Ah, eu tenho medo Oh, bichinha ZGZ de besteira Se chama Bahia, Bahia Ah, eu tenho medo Tomaram banirinho Ah, eu tenho medo E banho de piscina, vai Ah, eu tenho medo Oh, bichinha ZGZ de besteira Não anda a pé, só quer andar de carro Não pode andar livreiro Tem que ser devagar Se passa de 80 Ah, eu tenho medo Se o carro for a casa Ah, eu tenho medo Porra aí, tu possa, vai Não, eu tenho medo Oh, bichinha ZGZ de besteira Se passa de 80 Ah, eu tenho medo Se o carro for lotado Ah, eu tenho medo Tira, 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 tira Tira, 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 tira o bicho Eu levantava o pano e o bicho não saía Eu tenho por mim Você levanta esse bando E topar com o bicho bem grande Até eu vou ter medo Até eu vou ter medo Balança gostosa e vamos embora Eu tenho um amigo, ele é o cara legal A namorada dele aqui é mexida demais Se chama Bahia Praia Ah, eu tenho medo Tomar um banho de rio Ah, eu tenho medo Filma de piscina Ah, eu tenho medo Oh, bichinha ZGZ de besteira Se chama Bahia Praia Ah, eu tenho medo Tomar um banho de rio Ah, eu tenho medo Filma de piscina Ah, eu tenho medo Oh, bichinha ZGZ de besteira Não anda a pé Só quer andar de carro Não pode andar de beira Tem que ser devagar Se passa dia em tempo Ah, eu tenho medo Se o carro for lotado Ah, eu tenho medo Senta, baixa, senti Ah, eu tenho medo Oh, bichinha ZGZ de besteira Se passa dia em tempo Ah, eu tenho medo Se o carro for lotado Ah, eu tenho medo Vamos rai, vai Ah, eu tenho medo Oh, bichinha ZGZ de besteira Um dia lá na praia foi aquele devolução Ele foi tomar banho e deixou ela aqui E veio um cara que veio Outro dia vai riscando Ela gritava Tira, 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 bicho Não saia Ai, tem um bicho mais grande na minha saia Se lembra que o bicho tá por baixo da saia Mas era a saia rodada, viu? Ai, tá subindo, tá subindo esse bicho aqui na minha saia Toda hora, toda hora, toda hora Maria Lucia é dona de madeireira Ela trabalha com madeira no Pará Ela passa o dia todo levando madeira E quem compra ela bebe padejá Maria Lucia é dona de madeireira Ela trabalha com madeira no Pará Ela passa o dia todo levando madeira E quem compra ela bebe padejá Ela passa o dia todo levando madeira Maria Lucia é uma mulher inteligente Sempre contente com a sua freguesia Badeira, essa madeira erva e ela gosta Ela dá a conta e ela bebe padejá Ela passa o dia todo levando madeira 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 Mas um dia o canto da água estourou A água se parou e colhou toda a madeireira Maria Lucia veio daquela desgrazeira Ela não aguda só me chora na madeira Ela não aguda só me chora na madeira Mas um dia quando a água estourou, a água espalhou e molhou toda a madeireira Maria Lúcia vem daquela desgazeira, ela não aguenta, sobe e chora na madeira Ela não aguenta, sobe e chora na madeira Agora vamos convidar todo batido, que eu tô aí pra puxar o fone com você, meu velho Essa é a rodada alguém, vamos balançando Alô Rubio da Louselé, tá todo mundo querendo ir na picape do Raí A pecinha de roupa que balança o Brasil, essa é a rodada Vem comigo que é gostosinha Ela não vai mais de busca, nem de moto, nem raios Ela agora vai entrar na minha picape de luxo Ela não vai mais de busca, nem de moto, nem raios Ela agora vai entrar na minha picape de luxo Ela vai entrar na minha picape, ela vai sentar na minha picape Ela vai andar na minha picape, ela vai gostar da minha picape Ela vai entrar na minha picape, ela vai sentar na minha picape Ela vai andar na minha pica, ela vai gostar da minha pica Ela não vai mais de busca nem de moto e raios Ela agora vai entrar na minha pica, o luxo minha pica É grande pra ela e quem quiser, vou logo avisando Ela só entra mulher se ela não entrar na frente Ela vai entrar por trás minha pica, que entra nela não esquece mais Ela vai entrar na minha pica, ela vai sentar na minha pica Ela vai andar na minha pica, ela vai entrar na minha pica Ela vai entrar na minha pica, ela vai sentar na minha pica Ela vai andar na minha pica, ela vai gostar da minha pica Essa é a metaleta, nega, escuta E pode sumir na pica, o raios Vamos dar roda no Brasil inteiro, minha gostosinha Alô, dormi pra seta, alô, Lúcio, vem comigo Minha pica, minha grande, dá pra ela e quem quiser Vou logo avisando, ela só entra mulher se ela não entrar na frente Ela vai entrar por trás minha pica, que entra nela não esquece mais Ela vai entrar na minha pica, ela vai sentar na minha pica Ela vai andar na minha pica, e a galera pode cantar, vai Ela vai entrar na minha pica, isso não é moral, é pica Ela vai entrar na minha pica, ela vai entrar na minha pica Ela vai entrar na minha pica, ela vai sentar na minha pica Ela vai entrar na minha pica, ela vai gostar da minha pica Ela vai entrar na minha pica, isso não é moral, é pica Que gostosinho, é melhor do que voar, eu garanto Puxa esse pole, filho de Dona e Célia Lá da Cardalpinha Vamos lançar, deixa o pole entrar, deixa Alô, bombota, produção Deixa o povo entrar na flecha, vai Deixa o pole entrar que ele está liso O Paulo sem ter dinheiro, fica dur e fica triste O Paulo é meu amigo e ele não é de mentira Quando ele tá com dinheiro não vai nem na portaria Mas reconheço o Paulo e o Paulo quando tá triste Tem que brigarão com ele porque o Paulo está liso Deixa o pole entrar que ele está liso Deixa o pole entrar que ele está liso Deixa o pole entrar que ele está liso O Paulo sem ter dinheiro, fica dur e fica triste Deixa o pole entrar que ele está liso O Paulo sem ter dinheiro, fica dur e fica triste O Paulo é meu amigo e ele não é de mentira Quando ele tá com dinheiro não vai nem na portaria Mas reconheço o Paulo e o Paulo quando tá triste Tem que brigarão com ele porque o Paulo está liso Catuca essa sambona em Loutertã, é desse jeito Alô, Chico, cobrada, um abraço do Raim, meu irmão Eu faço a diferença, me caramba Deixa o Paulo entre aquele taliso Deixa o Paulo entre aquele taliso Deixa o Paulo entre aquele taliso O Paulo sem ter dinheiro fica duro e fica trispão Deixa o Paulo entre aquele taliso Deixa o Paulo entre aquele taliso Deixa o Paulo entre aquele taliso O Paulo sem ter dinheiro fica duro e fica trispão O Paulo é meu amigo e ele não é de mentira Quando ele tá com dinheiro no lado ele é mortaria Mas eu conheço o Paulo e o Paulo quando tá triste É que brigaram com ele porque o Paulo está lixo Deixa o Paulo entre aquele taliso Deixa o Paulo entre aquele taliso Deixa o Paulo entre aquele taliso O Paulo sem ter dinheiro fica duro e fica trispão Deixa o Paulo entre aquele taliso Deixa o Paulo entre aquele taliso Deixa o Paulo entrar que é vida linda O Paulo sem ter dinheiro fica duro e fica triste O Paulo é meu amigo e ele não é de mentira O Paulo sem ter dinheiro na minha portaria Mas eu conheço o Paulo e o Paulo quando tá triste É que brigaram com ele porque o Paulo está linda Ô bolinha, cê é louca, parceiro, cê é Essa parede tem muito o que falar Só espalha no peça, tem roupa por aí Sai da rodada Auído e auído Cadê os homens que gostaram de prequito? Vai Luiz Carlos, tô vendo aqui Cê gosta mais? Eu também Dona Maria, a mulher do Zé Pequito Velho do Rio, a cidadeira agricultor Todos os anos ele faz a festinha Que já virou tradição lá no seu Itericu Ele convida a litora da macharada E aquela mulherada vai também para dançar Quando começa a Maria vai na frente E o povo descontente fica logo a perguntar Quando começa a Maria vai na frente E o povo descontente fica logo a perguntar Cadê o Zé Pequito? Cadê o Zé Pequito? Sem o Zé Pequito a festa não vai prestar Cadê o Zé Pequito? 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 Sem o Zé Pequito a festa não vai prestar Cadê o Zé Pequito? Cadê o Zé Pequito? A volta de Pequito a festa vai se acabar Dona Maria a mulher do Zé Pequito Um velho menino rico, fazendeiro agricultor Todos os anos ele faz uma festinha Que já virou grande só lá no seu interco Eu convido a linda da macharada E a mulherada vai também para dançar Quando começa a marinha vai na frente E o povo desfrutando e fica lá com o velho da vida Quando começa a marinha vai na frente E o povo desfrutando e fica lá com o velho da vida Cadê o Zé Friquito? Cadê o Zé Friquito? Sem o Zé Friquito a festa não vai prestar Cadê o Zé Friquito? Cadê o Zé Friquito? Cadê o Zé Friquito? Sem o Zé Friquito a festa não vai prestar Cadê o Zé Friquito? Cadê o Zé Friquito? A falta de Friquito a festa vai se acabar Alô Zé Marino, estúdio, J.A. Esse aí gosta E o menino contra o trabaixo Fala em Friquito, olha o que ele faz É delinho Esse é bom Isso aí roda, alô, vim, vamos embora Onde a Maria A mulher do Zé Friquito O velho, muito rico, fazendeiro, agricultor Todos os anos ele faz uma festinha Que já virou tradição Lá no seu gério Ele convida ali toda macharada Aquela mulherada vai também para dançar Quando começa a marinha vai na frente E o povo desfrutando e fica lá com a perguntar Quando começa a marinha vai na frente E o povo desfrutando e fica lá com a perguntar Cadê o Zé Friquito? Cadê o Zé Friquito? Sem o Zé Friquito a festa não vai festar Cadê o Zé Friquito? Cadê o Zé Friquito? A falta de Friquito a festa vai se acabar Cadê o Zé Friquito? Cadê o Zé Friquito? Sem o Zé Friquito a festa não vai festar Cadê o Zé Friquito? Cadê o Zé Friquito? A falta de Friquito a festa vai se acabar A festa vai começar agora É, porque o milho da carrocinha disse que vai espalhar esse negócio aí Pode espalhar Essa é o rodador vinho, não esquece, viu Essa é a moral Primeiro foi o melão do Cusquinha Agora é o melão do Cusquinha Gás É, é o meu Volta a metadeira, a gente só sai barriando por aí Todo mundo quer andar no meu busco, a velha gás A mulher anda na frente e a cachaça vai atrás Todo mundo quer andar no meu busco, a velha gás A mulher anda na frente e a cachaça vai atrás Quando chega a sexta-feira, a mulher anda vai atrás Pegar logo no câmbio, dar uma alisadinha Querendo dar uma rodinha no meu busco, a velha gás E o som é muito enrocado Foi eu mesmo que fiz com o palanturado E você precisa ver Quando chega o sábado, todo mundo quer andar no meu busco, a velha gás A mulher anda na frente e a cachaça vai atrás Todo mundo quer andar no meu busco, a velha gás A mulher anda na frente e a cachaça vai atrás E a mulher fica no meu pé Só fica me suando que o suar está furado Passa a mão, canta todo empoeirado Veja o povo gritando, que trem mais invocado Não sei se é porque sou gostoso demais Ou se elas gostam, é do cheiro de gás Todo mundo quer andar no meu busco, a velha gás A mulher anda na frente e a cachaça vai atrás Todo mundo quer andar no meu busco, a velha gás A mulher anda na frente e a cachaça vai atrás Todo mundo quer andar no meu busco, a velha gás A mulher anda na frente e a cachaça vai atrás Todo mundo quer andar no meu busco, a velha gás A mulher anda na frente e a cachaça vai atrás Quando chega sexta-feira a mulher anda vai atrás Pega lá no canto e dá uma alisadinha Querendo dar uma voltinha no meu busco, a velha gás E o sol é muito invocado Foi eu mesmo que fiz com o falando furado E você precisa ver Quando chega o sábado todo mundo quer andar no meu busco, a velha gás A mulher anda na frente e a cachaça vai atrás Todo mundo quer andar no meu busco, a velha gás A mulher anda na frente e a cachaça vai atrás E a mulher pega no meu pé Só fica me suando que o suar está furado Passa a mão no canto e todo coerado Vejo o povo gritando que tem mais invocado Não sei se é porque sou gostoso demais Ou se elas gostam é do cheiro do gás Todo mundo quer andar no meu busco, a velha gás A mulher anda na frente e a cachaça vai atrás Todo mundo quer andar no meu busco, a velha gás A mulher anda na frente e a cachaça vai atrás A mulher anda na frente e a cachaça vai atrás Dizem que sou rica, sou muito bonita, mas eu tenho amor Não vou ficar acalmada Não vou ficar acalmada, mando meu recado Seja pra quem vou Sou muito manhosa, também carinhosa Fale o que quiser Só tem a sua fama, juro que na cama Sou muito mulher Não posso dizer no meu coração E dentro do Mauricinho no salão Esse é o problema Ele só quer dançar com cartas de cinema Esse é o problema Ele só quer dançar com cartas de cinema Quando o Mauricinho não voltar Só chama a patricinha pra dançar Se a galera perceber Que ele quer ser mais do que você Quando o Mauricinho não voltar Chama a patricinha pra dançar Se a galera perceber Que ele quer ser mais do que você Olha a metaleira do Saiaí É a metaleira mais pesada do Nordeste Contando com força pra você curtir Arroz Ai, Mauricinho Dizem que sou rica, sou muito bonita Mas eu tenho amor Não vou ficar acalmada, mando meu recado Seja pra quem vou Sou muito manhosa Tô bem carinhosa Vale quem quiser Só tenho essa fama Juro que na cama Sou muito mulher Não posso dizer no meu coração Se tem muito Mauricinho no salão Esse é o problema Ele só quer dançar com cartas de cinema Esse é o problema Ele só quer dançar Simbora dançar Quando o Mauricinho não voltar Chama a patricinha pra dançar Se a galera perceber Que ele quer ser mais do que você Quando o Mauricinho não voltar Chama a patricinha pra dançar Se a galera perceber Que ele quer ser mais do que você Quando o Mauricinho não voltar Chama a patricinha pra dançar Se a galera perceber Que ele quer ser mais do que você Quando o Mauricinho não voltar Chama a patricinha pra dançar E se a galera perceber Que ele quer ser mais do que você Vem dançar comigo Vem Arrocha, Mauricinho É botando com força É o vivo pra você Oi E aí, raninha E aí, negão Seu amor é só meu Com certeza E o seu é só meu E aí, Alex Mota Vai pra você, meu rei Agora o ramo tá com força Agora fora Tá no jeito de olhar Tá no gosto do meio Na expressão do sorriso Tá no meu paraíso No meu doce desejo Tá no cheiro da flor Estampado na cara Tá na força do amor Na beleza da cor Tá pulsando e não para Meu amor é só teu Seu amor é só meu Nosso amor é assim Eu só sei te querer Também sei que você Só tem olhos pra mim Seu amor é só meu Seu amor é só meu Seu amor é só meu Nosso amor é assim Eu só sei te querer Também sei que você Só tem olhos pra mim Escuta a metaleira do negrito O negão E da nebona também É a metaleira do saio Do torno do poço Agora vou deixar com você Tá no jeito de olhar Tá no gosto do beijo Na expressão do sorriso Tá no meu paraíso Meu doce desejo Tá no cheiro da flor No cheiro da flor Estampado na cara Estampado na cara Tá na força do amor Na beleza da flor Tá pulsando e não para Meu doce desejo Meu amor é só seu Meu amor é só meu Nosso amor é assim Eu só sei te querer Também sei que você Só tem olhos pra mim Meu amor é só seu Seu amor é só meu Nosso amor é assim Eu só sei te querer Também sei que você Só tem olhos pra mim Tá no jeito de olhar Tá no jeito de olhar Tá no gosto do beijo Tá no gosto do beijo Na expressão do sorriso Tá no meu paraíso Meu doce desejo Tá no cheiro da flor Tá no cheiro da flor Estampado na cara Estampado na cara Tá na força do amor Na beleza da flor Tá pulsando e não para Saia rodada ao vivo Vem comigo Vê se fala sério Não inventa brincadeiras Com meu coração Chega de história De ficar fazendo hora Não me deixe na mão Tô afim de ter um novo Com isso e não sei Afim de curtição Enquanto você tá no meio Da galera Eu tô na solidão Quando digo que te amo Você diz que eu saí dessa Não quer brincar comigo Só ficar não me interessa Quero tanto te amar Desvendar os seus segredos Pare de brincar comigo Eu não sou o seu brinquedo A gente pode até brincar Mas tá hora de amar Você tem que falar sério Menina eu não sou de ferro Deixe de pisar na bola A gente pode até brincar Mas tá hora de amar Você tem que falar sério Menina eu não sou de ferro Pra fazer brincadeira de hora Quando digo que te amo Você diz que eu saí dessa Quer brincar comigo Quer brincar comigo Só ficar não me interessa Quero tanto te amar Desvendar os seus segredos Pare de brincar comigo Eu não sou o seu brinquedo A gente pode até brincar A gente pode até brincar Mas tá hora de amar Você tem que falar sério Menina eu não sou de ferro Deixe de pisar na bola A gente pode até brincar Mas tá hora de amar Você tem que falar sério Menina eu não sou de ferro Menina eu não sou de ferro Pra fazer brincadeira de hora A gente pode até brincar A gente pode até brincar Balança meu Pernando É bom demais Tá com vocês Alvindo Alvindo Sai da roda Alvindo Alvindo Posto imperial Cansei de ser seu palhaço De ver você Sorrindo em mim Cansei de ser o desprezo Por favor Sai da aqui Sem de sua indiferença De sua falta de paixão Eu vou seguir a minha vida Sem essa de solidão Respeitando a mulher brasileira E acabando com o homem cachaceiro A cana é filha da peste E neta do satanás Ela derruba o pai de família Eu desmoralizo o rapaz Setenta capeta junto Não faz o que a pinga faz Quem bebe pinga É muito corno E quem não bebe É muito mais E morre com o corpo Fim de uma égua Sai daqui Não quero mais Não quero mais Eu sou eu quero Vai embora No telefone Nem me escreva Pois é hora De deixar eu curtir A minha vida Você não merece Nem meu respeito Nem meu respeito Nem minha consideração Olha o meu perdão Esse é moral Balança Minha gostosa Balança A peste de roupa Que dá balanção Brasília Sai a rodada Cansei de ser seu palhaço De ver você sorrir de mim Cansei de ser desprezo Por favor saia daqui Cansei de sua indiferença De sua falta de paixão Eu consegui a minha vida Sem essa de solidão Pois você brincou 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 demais Seria o meu sentimento Que fez a minha linda vida Apenas um tormento Quero ver você sofrer bastante Vaga por tudo que me fez Tanto latim Esquecer que um dia eu te amei Sai daqui Não quero mais Eu sou eu quero Vai embora No telefone Nem me escreva Pois é hora De deixar eu curtir A minha vida Você não merece Nem meu respeito Nem minha consideração Vou esquecer Nem minha tirar do coração E nesse jogo Encontrar uma saída Sai daqui Não quero mais Eu sou eu quero Vai embora No telefone Nem me escreva Pois é hora De deixar eu curtir A minha vida Você não merece Nem meu respeito Nem minha consideração Vou esquecer Nem minha tirar do coração E nesse jogo Encontrar uma rapariga É desse jeito Alô Rubinho da Louçalé O Rogão aqui é diferente Meu patrão Catuque Vamos se bora Sai daqui Essa mulher tem um jeito diferente Quando ela olha pra gente Dá vontade de pegar Seu rebolado Ela quer essa multidão Bate forte o coração Meu tudo pra beliscar Essa mulher tem um jeito diferente Quando ela olha pra gente Dá vontade de pegar Seu rebolado Ela quer essa multidão Bate forte o coração Meu tudo pra beliscar Toda vez Que eu amei Bate forte o neve Tudo de baixo Maluca Agora pede Pra passar a mão Bato logo pra tágua Direto do peito É marimbaixo 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 Você vai vacilar Toda vez que eu amei Tá de forte o desenho Debaixa maluca Agora pede Pra passar a mão Bato logo pro ataque Do biquinho descendo É marimbaixo É marimbaixo Mais um goló Que é moral Respeite Respeite Vamos simbora Essa mulher tem um jeito diferente Quando ela olha pra gente Dá vontade de pegar Seu rebolado Ela quer essa multidão Bate forte o coração Meu tudo pra beliscar Essa mulher tem um jeito diferente Quando ela olha pra gente Dá vontade de pegar Seu rebolado Ela quer essa multidão Bate forte o coração Meu tudo pra beliscar Toda vez Que eu amei Bate forte o neve Debaixa maluca Agora pede Pra passar a mão Bato logo pro ataque Eu fui pro joelhinho subir É marimba Negão É marimba É marimba Negão É marimba Você tá quase lá É marimba Negão É marimba É marimba Que o bicho vai pegar Toda vez Que eu amei De baixa Desejo De baixo Uma É marimba Agora aperta Pra passar a mão Bato logo pro ataque Já cheguei nas coxinhas É marimba Negão É marimba Negão É marimba Me perde É marimba É marimba Negão É marimba Negão É marimba Que o bicho vai pegar Toda vez que eu amei, não importa o meu dedo de paixão, maluca Agora pede pra passear a mão, passo logo com o ataque, já cheguei em cima Tá bem em cima, negão, tá bem em cima, negão, tá bem em cima, que o bicho vai pegar Tá bem em cima, negão, tá bem em cima, negão, tá bem em cima, que o bicho vai pegar Toda vez que eu amei, não importa o meu dedo de paixão, maluca Agora pede pra passear a mão, essa hora o negão gosta, é mesmo tempo É mesmo tempo, negão, tá bem com tempo, negão, tá bem com tempo Pode pegar, é bem contento, negão, tá bem contento, negão, tá bem contento, e o bicho vai pegar Tá bem contento, negão, tá bem contento, negão, tá bem contento, e o bicho vai pegar É bem contento, negão, tá bem contento, negão, cate um calvão e uma merda Alô, linda, estação 10, que é uma porta para aí, vamos cimar Ô, metaleira do carcete, essa aqui é a origina, meu patrão Cagado, meu foco, é, essa é a história do garrinho da extensão A mulher daquele cara, não é brinquedo não, rola todo dia com o Tado Ricardão Anda pelas ruas, de mãozinha dada, se não se comportar não Não sabe que o marido, quando tá nervoso, só o primo, a transformação Chora, trigo, braço, trigo, as pernas, dá por cima, liga, gagueja, digo, não Descobriu a traição Ela e o Ricardão foram maciar, mas não imaginava o que podia encontrar É que o marido dela não tava decidindo que os dois ia pra grá Andava sorridente, desagraçado pelas ruas, eles iam se lascar Quando ela me estourou, o desagarradinho, mas eu se podia acertar Começou a gaguejar Tá, 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 tá tudo, tá tudo acabado E nós dois, você não cagou, você não cagou, eu estou de mim Você me jogou, você me jogou fora Mas se poder, mas se poder, esse jadu eu não quero nem saber E do cu, e do cu, e do cu, e do cu, essa não Descobriu a traição Tá, 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 tá tudo acabado E nós dois, você não cagou, você não cagou, eu estou de mim Você me jogou, você me jogou fora Mas se poder, mas se poder, esse jadu eu não quero nem saber E do cu, e do cu, e do cu, essa não Descobri o traistão Alô, seu João Rodrigues Me diga uma coisa, será que a parede tem cacaco? E com o corpo também Valença, levada, vamos embora Ela e o Ricardão foram passear Mas não imaginava que podia encontrar É que o corpo velho tava decidindo que os dois ia pagar Andava sorrindo e desabraçado pelas ruas Eles iam se lascar Quando ela me estourou, Deus agarradinho Você se podia acertar, tu começou a guerrear Tá tudo, tá tudo, tá tudo, a camada de nós dois Você nunca gostou, você nunca gostou de mim Você me enjou, você me jogou fora Mas se poder, mas se poder seja tu Eu não quero nem saber Que no cu, que no cu, que no cu conversa não Descobri a traição Tá tudo, tá tudo, tá tudo, a camada de nós dois Você nunca gostou, você nunca gostou de mim Você me enjou, você me enjou fora Mas se poder, mas se poder seja tu Eu não quero nem saber Que no cu, que no cu, que no cu conversa não Descobri a traição Minha mulher não dorme mais Passa a noite acordada Tem noite que dá uma Tem noite que dá duas Tem noite que dá três Horas da madrugada Minha mulher não dorme mais Passa a noite acordada Tem noite que dá uma Tem noite que dá três Tem noite que dá três Horas da madrugada Minha mulher não dorme mais Passa a noite acordada Tem noite que dá uma Tem noite que dá duas Tem noite que dá três Horas da madrugada Minha mulher não dorme mais Passa a noite acordada Tem noite que dá uma Tem noite que dá duas Tem noite que dá três Horas da madrugada Minha mulher não dorme mais Minha mulher não dorme mais Passa a noite acordada Tem noite que dá uma Tem noite que dá duas Tem noite que dá três Horas da madrugada Sua doença Ninguém vai descobrir Tem noite que dá uma Tem noite que dá uma Minha mulher não dorme mais Minha mulher não dorme mais Passa a noite acordada Tem noite que dá uma Tem noite que dá duas Tem noite que dá três Horas da madrugada Minha mulher não dorme mais Passa a noite acordada Tem noite que dá uma Tem noite que dá duas Tem noite que dá três Horas da madrugada Sua doença Ninguém vai descobrir Enquanto não dorme mais Tem noite que dá uma Não consegue dormir Essa semana Sabe o que ela fez Se sentou depois das luz Só dorme mais Quando deu três Minha mulher não dorme mais Passa a noite acordada Tem noite que dá uma Tem noite que dá duas Tem noite que dá duas Tem noite que dá três Horas da madrugada Minha mulher não dorme mais Passa a noite acordada Tem noite que dá uma Tem noite que dá duas Tem noite que dá três Horas da madrugada Sua doença Ninguém vai descobrir Tem noite que dá uma Não consegue dormir Essa semana Sabe o que ela fez Se sentou depois das luz Só dorme mais Meu Deus É desse jeito O problema da bichinha É que dá uma Mudar duas Mas ela só dorme depois das luz Vamos balançando Saia rodada Saia rodada ao ritmo E aí campina grande Essa é do saia rodada Só pra vocês Tão difícil entender o coração Que tantas vezes eu dentei Acredito numa história de amor Sumido, sei que vou viver Hoje veio me falar Que o amor chegou pra mim Veio me mostrar O sonho não tem fim Não importa quando o tempo vai passar Vou te esperar Nunca foi tão forte assim Eu ouvi o anjo me falar Quantas vezes com um beijo eu sonhei Um carinho que eu nunca senti Eu sei que um dia você vai estar aqui Sumido, sumido Nos teus braços é onde eu quero estar Muito bem que o fim O amor chegou pra mim Veio me mostrar O sonho não tem fim Não importa quando o tempo vai passar Vou te esperar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi o amor que eu sempre procurei Você veio me mostrar Você veio me mostrar Você veio me mostrar O sonho não tem fim O sonho não tem fim O sonho não tem fim Eu ouvi o amor que eu sempre procurei Eu ouvi o anjo me falar Eu te amo E aí galera Esse é o balanço gostoso do amor Sai a rodada ao vivo pra você Sou a primeira mulher na lua Fazendo o que ninguém já fez Sou a primeira mulher na lua Amando pela décima vez Sou apenas um ser humano Amando o que precisa sonhar Antes de ir trabalhar O que será? Será? Quem me vê? Verá Ouço o que dizem as palavras Mesmo quando não dizem nada Só que a vida Só que a vida não teria sentido Se você não me estivesse comigo Juntos não há nada a temer Pois todo aquele que dá Nós terá o que receber É inútil Nada contra a corrente Afinal Quem decide É o coração O que será? Será? Quem me vê? Verá Será? Será? Quem me vê? Verá Não há noite que não se acaba Onde toda estrela é você Vinte e quatro horas por dia Num céu que já não queda em mim Juntos não há nada a temer Pois todo aquele que dá A cheira ao que receber É inútil Nada contra a corrente Afinal Quem decide É o coração Será? 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 Quem me vê? Quem me vê? E aí galera Quando a coruíro vem Será? Vinte e quatro horas por dia Quem me vê? Será? Vem, 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 vem Quem me vê? Vem, vem, vem Valeu galera! Esse é o balanço gostoso do forró Sai a canada ao vivo! Eu perco o som e choro Sei que quase desespero Mas não sei porquê A noite é muito longa Eu sou capaz de certas coisas Que eu não quis fazer Será que alguma coisa nisso tudo faz sentido? A vida é sempre um risco Eu tenho medo Lágrimas de chuva Molho o vidro da janela Mas ninguém me vê O mundo é muito injusto Eu tô plantando meus problemas Que eu quero esquecer Será que existe alguém Ou algum motivo importante Que justifique a vida Tô pelo menos esse instante Eu vou contando os horários E ficou um impasso ruiz Quem sabe o fim da história De mil e uma noites de suspense no meu quarto Eu vou contando os horários E ficou um impasso ruiz Quem sabe o fim da história De mil e uma noites de suspense no meu quarto Eu perco o sono e choro Sei que quase desespero Mas não sei porquê A noite é muito longa Eu sou capaz de certas coisas Que eu não quis fazer Será que existe Alguém no mundo? Eu vou contando os horários Eu vou contando os horários E ficou um impasso ruiz Quem sabe o fim da história De mil e uma noites de suspense no meu quarto Eu vou contando os horários E ficou um impasso ruiz E ficou um impasso ruiz Quem sabe o fim da história De mil e uma noites de suspense no meu quarto Marrapo Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá 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 Lá-lá-lá-lá-lá-lá Alô moçada, moçada! Vamos cantar! Vamos cantar! É, pode tomar! Vem comigo! O céu está no chão, o céu não cai do alto, é claro a escuridão O céu que toca o chão, o céu que vai do alto, dois lados deram as mãos Como eu fiz também, só pra poder conhecer Porque a voz da vida bateu, que os braços sentem, que os olhos veem, que os lábios vejam Dois rios inteiros, sem direção O sol é o pé e a mão, o sol é a mãe, o paz de sol e a escuridão O sol se põe e se vai, e após se for o sol renasce no Japão Eu vim também, só pra poder entender Porque a voz da vida bateu e dizem, que os braços sentem, que os olhos veem, que os lábios vejam Dois rios inteiros, sem direção Que o meu lugar, esse ao lado, o seu meu corpo e teu, que o teu lugar, pois o seu lugar, é o meu amor primeiro O dia e a noite, as quatro estações Que os braços sentem, que os olhos veem, que os lábios vejam Dois rios inteiros, sem direção O céu está no chão O céu não cai, o contra da mar e a escuridão O céu não cai, o pão O céu que toca ao chão O céu que vai, do alto dos lados deram as mãos O meu fim está bem Só pra poder conhecer O que a voz da vida vai dizer Que os braços sentem, que os olhos veem, que os lábios veem, são dois rios inteiros. Sem direção, que os braços sentem, que os olhos veem, que os lábios veem, são dois rios inteiros. Sem direção, que os braços sentem, que os olhos veem, que os lábios veem, são dois rios inteiros. Sem direção. Eu quero ficar só, mas comigo só eu não consigo. Eu quero ficar junto, mas comigo só não é possível. É preciso amar direito, um amor de qualquer jeito. Ser amor a qualquer hora, ser amor de corpo inteiro. Amor de dentro pra fora, amor que eu desconheço. Quero um amor maior, um amor maior que eu, que eu. Quero um amor maior, é, um amor maior que eu. Eu quero ficar só, mas comigo só eu não consigo. Eu quero ficar junto, mas sozinha só não é possível. É preciso amar direito, um amor de qualquer jeito. Ser amor a qualquer hora, ser amor de corpo inteiro. Amor de dentro pra fora, amor que eu desconheço. Quero um amor maior, é, um amor maior que eu, que eu. Quero um amor maior, um amor maior que eu. Então segurei meu coração até o fim, pra saber se é amor. Doarei mesmo assim, mesmo sem querer, pra saber se é amor. Eu estarei mais feliz, mesmo morrendo de dor. Pra saber se é amor, se é amor ou não. Quero um amor maior, é, um amor maior que eu, que eu. Quero um amor maior, é, um amor maior que eu, que eu. Quero um amor maior que eu, que eu quero um amor. Só a galera canta comigo assim, ó. Que coisa linda. Que coisa linda. O amor maior que eu, que eu, que eu, que eu, que eu. O que mais me dói em noite sem luar, sou eu aqui sozinho e um pouco a te esperar. Olhando da janela, sorrindo na rua, bate o desespero, vem só dali sua. Pertinho do céu, num baixo, astra danado, nesse apartamento eu louco, alucinado. O cheiro do seu corpo aqui, das silençóis ficaram, é forte demais pra te esquecer. Você foi ilusão, virou paixão, virou paixão, virou paixão, virou paixão, virou paixão. O cheiro do seu corpo aqui, das silençóis ficaram, virou paixão, virou paixão, virou paixão, virou paixão, virou paixão, virou paixão, virou paixão. As luzes da cidade olhando aqui de cima, são manchas de saudade, inerte da semplina. Pouca fantasias vem nesse apogeu, busco no meu corpo encontrar o seu. Coração não bate a banha no meu peito, louco de saudade eu choro e não tem jeito. Trouxe nossa boca aí, de minha boca eu sinto, é forte demais pra te esquecer. Você foi ilusão, virou paixão, virou paixão, virou paixão, virou paixão, virou paixão, virou paixão. O seu corpo não, virou paixão, virou paixão, virou paixão, virou paixão. O seu corpo não, virou paixão, virou paixão, virou paixão, virou paixão, virou paixão. O seu corpo não, no espelho, lembranças demais. O seu corpo não, virou paixão, virou paixão, virou paixão. Olha o que eu tô gostando, vamos embora. O seu corpo não, no espelho, lembranças demais. Mais uma vez. O seu corpo não, virou paixão, virou paixão. O seu corpo não, virou paixão, virou paixão. O seu corpo não, 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 virou paixão. Não vai embora amor, não me deixa aqui sozinho à toa Sem você amor, eu posso me perder nessa canoa Não vai embora amor, não me deixa aqui sozinho à toa Sem você amor, eu posso me perder nessa canoa Se você ficar forte e vinte e festado, tu for um huracão, eu não tô nem aí Se você se for até o pico d'água, não fraga esse amor que está dentro de mim Se você ficar forte e vinte e festado, tu for um huracão, eu não tô nem aí Se você se for até o pico d'água, não fraga esse amor que está dentro de mim Quem é só teu, todo esse amor está pulsando em mim Quem é só teu, canoa de amor Que é só teu, todo esse amor está puxando em mim Que é só teu, canoá de amor Meu amor é só de você Sai a rodada ao vivo O balanço gostoso do barro E essa vai mais uma vez Para todos os corações apaixonados de Pernambuco Alô, galera! Coração, para quem se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Eu tô só de conversas para nunca mais amar Alguém que só quis me ver sofrer Alguém que só quis me ver chorar Preciso sair dessa Dessa de me apaixonar Por quem só quer me fazer sofrer Por quem só quer me fazer chorar É tão ruim Quando alguém machuca a gente E o coração fica doente Sem jeito até pra conversar Dói demais Só quem ama sabe e sente Depois que passa na sua mente Na hora de deixar pra trás Nunca mais Eu vou provar dos teus carinhos Nunca mais Eu vou poder se abraçar Ou será que vou viver melhor sozinha E se for mais fácil pra me perguntar O amor As vezes só confunde a gente Eu não sei Com você pode ser bem diferente O amor As vezes só confunde a gente Eu não sei Com você pode ser bem diferente O coração É um maestro É um maestro É um maestro É um maestro Puxando o foco Com força Nunca mais Nunca mais Nunca mais Eu vou provar dos teus carinhos Nunca mais Se vou poder se abraçar Vou poder se abraçar Ou será que vou viver melhor sozinha E se for mais fácil pra me perguntar E se for mais fácil pra me perdoar O amor As vezes só confunde a gente Eu não sei Com você pode ser bem diferente O amor As vezes só confunde a gente Eu não sei Com você pode ser bem diferente Coração Pare de se apaixonar 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 Coração Para quem se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amou Força 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 Com você